Eu posso entrar em Teu santuário E como sacrifício vivo me entregar No meu decadente estado Perceber Tua presença Neste lugar É tão difícil entender A dimensão da Tua glória É tão difícil suportar Essas falhas que me afligem Eu não sou nada Eu não mereço não Sem a Tua graça Eu peço Em reverência Me prostrarei Com o meu silêncio Te adorarei Os Teus mistérios Vou contemplar Inteiramente Eu vou me entregar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Me perdoe por ser limitada a expressão Quisera poder te adorar Eu vou me entregar Os anjos em defesa Irei te adorar Em reverência Me prostrarei Me prostrarei Eu me prostrarei Eu me prostrarei Eu vou me entregar 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 Obrigada.